Estou aqui agora Pra fazer provas com Deus Quem usa fé, faz a hora Determina o que é seu Hoje eu marquei contigo O meu desabafo com Deus Com o clamor de fé De um servo teu Faz a diferença Senhor Entre aqueles que servem E aqueles que não Faz a diferença meu Pai Dos que depositam O seu tudo não dá Dos que nem lembram Da sua existência Daqueles que têm A confiança em ti Dos que te honram Na tua presença Faz a diferença Faz a diferença Senhor Entre aqueles que servem E aqueles que não Faz a diferença meu Pai Dos que depositam O seu tudo não dá Dos que nem lembram Da sua existência Faz a diferença meu Pai Da sua existência 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 Dos que te honram Na tua presença Faz a diferença Faz a diferença Faz a diferença Amém. Amém.